bom dia boa tarde boa noite pessoal tudo depende da hora que vocês estão assistindo meus vídeos né então só pra atualizar um pouco mudei a forma de da ignição do forno dos né o principal que sempre estava estourando era esse aqui então ele chegou a dar rachaduras né rachou não ele afastou dá pra ver que ele abriu uma barriga e eu mudei um pouquinho jeito de ligar aqui tem um buraco mal e mal aberto que está aberto são os dois chaminés e os suspiros de cima do outro lado geralmente eu abria dois também só tirava terra deixava o tijolo encostado eu faço este e este agora eu não faço mais e mesmo assim o risco de explosão ainda é alto porque eu sei porque eu acompanho a fumaça se vocês olharem a fumaça não é branca ela é uma fumaça amarelada olha só quanto mais amarelada for a fumaça mais perigoso dele estourar é um sinal que ele está perto para estourar semana passada eu fiz assim também ele não chegou a estourar mas podem ver a fumaça ela é bem amarelada escura ela não é uma fumaça branca geralmente a fumaça sai branca quando a gente liga né ele deu a ignição então ela está branca mas não esse é um dos sinais que o forno quer estourar e não é só esse os outros aqui também mas os outros já são um pouquinho mais difícil de estourar a fumaça também já é amarelada vocês podem ver o fogo que eu faço é mínimo e eu não posso abrir mais muitos dizem tem que abrir mais para aliviar a pressão não negativo se eu abrir mesmo que ele estoura cada caso é um caso pode ser que na região de vocês seja assim deixar fechado e ligar ele estoura por ter pressão demais mas aqui é justamente ao contrário se eu abrir ele olha aqui ó olha a cor da fumaça olha olha a cor o perigo não sei se vocês conseguem ver então isso aqui já é um sinal olha só como é amarela que eu tenho que fechar ele um pouco porque ele vai explodir isso aí é batata gente olha como a fumaça é amarela isso é um perigo eu não sei porque isso acontece né mas o que eu sei é que não abrindo embaixo aquele lá que era o forno que sempre estourava que na duas semanas atrás estourou quatro vezes eu deixei fechado embaixo semana passada somente dois chaminé aberto e ele não estourou mais né então aqui também olha só por incrível que pareça a fumaça é forte 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 ela não não teria que ser tão forte de princípio mas tranquilo importante é o forno não estourar né os vídeos geralmente estão sendo um pouco demorado um pouco comprido demais eu vou tentar fazer um vídeo mais curto mas é que quando a gente está gravando quando eu tô gravando eu me empolgo e daí eu começo a falar e no meio dos percursos no meio da fala eu acabo lembrando detalhes que eu vou emendando no mesmo vídeo né por esse motivo os vídeos acabam ficando comprido eu vejo aí que o interesse de muitos não é um vídeo tão longo e sim mais curto e direto mas tudo que eu falo no vídeo geralmente é direto né eu não posso vir aqui que nem semana passada e dar um detalhe do forno o forno é feito assim dessa forma aqui e não falar para vocês o que eu acho que pode ser melhorado o que eu faria diferente no caso se eu construir um próximo forno né então que nem o aparato da porta tudo eu deixei dito esclarecido o motivo do porque né o motivo de dar essas rachaduras aqui do lado tanto se for o forno for explodir ou não estourar essas rachaduras aqui com o tempo vão surgir sim por esse motivo então como eu falei no outro vídeo os detalhes da porta né é complicado tô falando um pouquinho mais rápido já agora também pro vídeo não ficar muito comprido tá mas é que nem eu queria dizer é complicado a gente fazer um vídeo tentando explicar os detalhes para pessoa para as pessoas que assistem os vídeos né e não falar o porquê porque muitas vezes eu digo ó aqui teria que ser feito assim ali teria que ter feito assado e etc e tal aí a pessoa vai se perguntar mas porquê tem que ser assim né qual o motivo tem que ser assim então eu gosto de deixar esclarecido no vídeo até mesmo para depois não ter que ficar respondendo nas perguntas embaixo né que todo mundo sabe a gente gravar um vídeo explicar é muito mais fácil porque tu tá falando tá explicando tá mostrando do que tu ter que ir lá nos comentários escrever embaixo não essa função é para isso aquele detalhe serve para isso e passar essas coisas né então no vídeo facilita bem mais tá bom por isto muitas vezes o vídeo acaba ficando longo comprido tá muito bem só quis mostrar mais um pouco dos detalhes da mudança que eu fiz para tentar não explodir mais o forno a cinta pessoal outro dia um um inscrito do canal escreveu que ele que ele comentou que ele tem uma cinta de arame essa cinta aqui é a principal do forno tá se essa cinta aqui estourar o forno cai porque essa aqui que segura todo o chapéu essa aqui não se faz tão necessário mas precisa porque o forno com o tempo vai dar barriga então como eu falei antes por esse motivo fazer a estrutura da porta de ferro e deixar preparo para passar cintas aqui por baixo é muito interessante para não acontecer de abrir barriga mas esse ferro aqui ele precisa ser um ferro muito bom reforçado para não ter perigo de estourar e no fato do arame também ele trabalha porque ele esquenta esse aqui é grosso ele trabalha trabalha menos do que um mais fino né mas quando o arame é fino ele aqui em cima todo mundo sabe que o forno esquenta demais né o forno esquenta bastante então querendo ou não esse arame esse ferro ele vai ceder ele vai esticar com calor e ele vai contrair com frio né isso aí acaba prejudicando a estrutura do forno ele solta e puxa solta e puxa na verdade cada vez que ele solta ele não consegue mais voltar para o devido lugar né porque o tijolo trabalha o barro trabalha a terra que tá por cima trabalha tudo trabalha no chapéu do forno então por esse motivo é interessante a gente pôr uma cinta bem reforçada em cima ó essa aqui já é uma cinta mais fina foi um dos fornos que eu fiz primeiro mas ela é uma cinta muito boa geralmente utilizada aqui na nossa região aqui nesses fornos que eu fiz eu já usei uma mais grossa eu não sei falar bitola mas aqui em cima tem um número 10 né se vocês conseguem ver aí eu tenho o número 10 eu eu sou muito perdido em em bitolas e coisa assim né então aqui também eu tenho o número 50 a qualidade do vídeo não é muito boa porque eu tô fazendo com o celular então esse aqui vamos ver se a gente acha numeração para vocês ter terem uma base de comparação né só um pouquinho aqui ó aqui também mas aqui também de 50 só que tá invertida ao contrário né é mas esse aqui é de oito aqui tá esse é de oito outro é de dez então o mínimo recomendado é o de oito tá gente o de dez é muito melhor só que ele é difícil de trabalhar para te fazer as dobras dele a mesma coisa que nessa situação aqui para fazer as dobras para conseguir por o esticador 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 é uma coisa bem simples de ser feita não tem mistério nenhum mas aquele ferro de dez é mais complicado para fazer essa dobra aqui né porque a gente faz a medida com o forno já em pé então a gente faz tudo ali claro se esquentar ele facilita muito mais tá bom só mostrando então esse detalhe também do ferro aqui que o inscrito do canal lá falou que tem a de arame né só mostrando esse detalhe para vocês terem ideia olha a força que a cinta tem a espessura como ela é forte no caso e ainda eu botei mais uma aqui ó aqui eu tenho mais uma e aqui eu tenho outra só que como eu não tinha o preparo do forno da porta como eu falei para vocês no outro vídeo para deixar umas saídas para por mais embaixo esses não tem mas o próximo que eu fizer eu vou fazer assim também mas a estrutura da porta totalmente de ferro para a própria estrutura segurar a pressão do esticar a cinta e não a pressão cair tudo em cima dos tijolos aqui porque com o tempo também vai acabar cedendo né sendo que a porta geralmente tu joga lenha por mais que tu cuide sempre vai receber pancada então com o tempo ela vai trabalhar querendo ou não podem falar o que quiserem ela vai trabalhar sim então se eu fizer a estrutura vamos supor quadrada vamos supor um exemplo eu vou fazer ela quadrada eu vou fazer nas quatro partes a estrutura de ferro tanto lá no chão também no chão eu deixo mais inteirado porque aí eu deixando a saída aqui para por uma nova cinta o que vai segurar a força que vai ser feito no esticar a cinta vai ficar em cima do ferro e não em cima da estrutura do forno na parede né então sim vai poder receber pancada porque o que vai segurar a pancada vai ser a estrutura da porta que vai ser de ferro como eu falei outra vez de chassi né um chassi de caminhão que eu tenho jogado aí que eu vou fazer então vai ser feito assim tá bom gente assim se vocês tiverem dúvidas se vocês tiverem opiniões de vídeos vocês podem deixar nos comentários que a gente tenta fazer o melhor sempre né muitos já pediram para mim filmar a abertura do forno a quantidade de carvão dentro do forno para vocês poderem ver mas como eu já deixei esclarecido como não sou eu que faço o forno eu não consigo fazer eu já pedi para a pessoa que faz o forno para mim para filmar para mostrar né mas infelizmente até o momento eu não consegui resultados e eu vivo cobrando né até essa semana aqui quando ele fez os fornos ele disse ó tinha que bater uma foto aqui agora para botar né do carregamento eu disse bah é que foto eu não consigo colocar eu não sei editar vídeos para pôr uma foto para fazer a gente vai aprendendo eu vou estudar vou tentar aprender para conseguir pôr para vocês tá bom mas qualquer sugestão que vocês tiverem de vídeos vocês podem deixar aí no canal nos comentários desse vídeo que eu vou tentar fazer para vocês tá bom brigadão e o líquido tá fluindo gente o extrato pirolinhoso tá sendo uma ótima como eu posso dizer tá agregando o valor ao trabalho que a gente já tinha investimento muito baixo como vocês podem ver mas o valor que tá saindo dos canos aqui ele tá agregando e ele tá dando um resultado bom semana passada aqui ó 800 litros de líquido de quatro fornos esses três aqui mais lá embaixo quatro forno 800 litros de líquido a um real litro são 800 reais agregou que agregou a mais nos quatro fornos antes eu simplesmente tinha o carvão para vender né somente o carvão investir um pouco aí em canos mas preparo para colocar eles e por queima tô tirando em torno de 700 800 litros de líquido de 700 a 800 reais a mais por queima dos quatro fornos agregando um valor excelente tá bom galera um abraço a todos vocês tchau tchau